Quando o som do César moriza e o rufado sempre acabou Chegou, a alegria chegou Chegou, a alegria chegou E eu vou encontrar o amor Chegou agora, a história Gente, gente, ela é a vida Chegou, a alegria chegou Chegou, a alegria chegou É uma beleza que a natureza criou O morro com seus baracões de cinco Quando amanhece que esplendor Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos céus, tamborins e o rufado, seu tambor Chegou, a alegria chegou Chegou, a alegria chegou Mangueira, teu passado de glória Tem a alma desse na história O verde e rosa quando a sua bandeira Chegou, a alegria chegou Chegou O verde e rosa quando a sua bandeira chegou O verde e rosa quando a sua bandeira chegou Morro, conchas, baracões de cinco Quando amanhece, que esplendor Todo mundo te ganha esse amante Pelo som dos céus, tabuílios e uva do seu tambor Chegou, a alegria chegou 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 Thato seu amante Eu não vou dar a luz e não me enxerga A bala da banheira Eu não vou dar a pena de uma velheta Caralho, ele está criou Um povo com chastra pra boche e sim Eu não conheço que esse amor Vale quando eu te colher, você alonde Lendo todo o céu, só pediu Como parou, você falou Maravilha chegou Maravilha chegou A vida do passado de amor Chocolata do país A terra é de força, torna tua bandeira Bora mostrar essa gente que o trabalho é morrida A terra é de força, torna tua bandeira A terra é de força, torna tua bandeira Contra o povo o pai é condesnido O outro abandone do seu amor Só no mundo brilhante até o tanque Chega no mundo e um lugar do seu amor Chegou, alegria chegou Chegou, a alegria chegou Quero ter um cenário uma beleza Que a natureza criou O morro com seus baracóis de zinco Quando amanhece, que esplendor Quando o mundo te conhece, é longe Pelo som dos céus tão lindo e urufado O seu tamor chegou A alegria chegou Chegou, a alegria chegou 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 Música Música Explode coração Música 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 Música